Diretamente E quando eu vou na Lacoste sem pranto Já pode até fechar a loja que eu vou derrubar Tudo as nota vem e vai, eu tô empilhando os looks As fãs gritando paiva, ocasião de luz No flash do iPhone eu passo igual o look Slow-mojo, flago, pilantra, só no sussurro Tenta a sorte na minha frente, eu te derrubo Oi, tá ligado? Quem tá noz? É a banca dos vagabundos Que tá botando o jacaré no peito iPhone da moda, leve estoque a modelo Que no final das contas quer fudendo pelo Quer viver com MCT, Ligerão Ordeiro Carburando a bela, sentindo a valhão, valhão Hoje é a meca, mas já foi gol, sapão Bolo de camussa, letreiro, fiquei chavão Bolo Djokovic, outlet, prêmio, eu fecho a cor De uma cota que nós vem parando tudo Várias na bota e o bolso como barrigudo 600 gramas do peso do absurdo Pinjeitão de alto relevo tá valendo um qualquer Suba lipoco, jacaré toma sereno E as putas joga e nós injeta o veneno De plástico é jack, de maçã é destilado Nós vivendo forgado, marola, marolado Então vai, trava na beleza das putas que tá do nosso lado Eu só te peço não, não, não se apega Que ela adora um pix, passeia na sua mente E desce pro coração Carburando a bela, sentindo a valhão, valhão Hoje é a meca, mas já foi gol, sapão Bolo de camussa, letreiro, fiquei chavão Bolo Djokovic, outlet, prêmio, eu fecho a cor É que a polo easy fit da cor verde escura E a bermuda combinando nova edição Pra chavear hoje eu vou cortando Ice Life E o outfit do menor já custou uns barão Jaguar XZ passa rocando na minha quebrada Que hoje eu vou resolver uma fita ali Junto com o irmão, mesma fita, várias caminhadas Foi mó esforço e batalha pra hoje tá aqui É que no peito a escama é original Senti o pano pesado que eu encomendei A liguei torta no porte e hoje cês passa a mão É coleção de crocodilhas, cena eu roubei Já dei um salve no Odila que hoje é só a escura Eu quero lora e morena, muita opção Mas vem com raça desde cedo, criado com maloqueiro De chamar selecionada pra fazer o peão A banca passou, pro ar jogou dinheiro Abisteu o leozinho com a gerente no passageiro O Paiva deu um salve, quer bailão, bailão Eu no kit malandriado, domina a situação Ribeirão esporte, olha o porte no vão Postante mala, esporte na vão O ronco acelera o seu coração Calma bebê, é nóis que tá no toque da situação E elas que é nóis, tu solta a voz Que bagunça na quebra de motor veloz Não quer os boy, rende pro corre Não fique em choque Aproveita que hoje é seu dia de sol Cargurando a vela, sem tirar o balão, balão Hoje é a meca, mas já foi gol pro sapão Bolo de cabuça, letreiro, fiquei chavão Bolo de alcovique, outlet plano, fecha o coleção Avisa que a gerente vai embora com o mandrake Vendo da lica, pelo seu bonde do Tony Cobb Pra quem passava veneno, fumava do prensado Hoje já veio pra manuais As vestiadores de cadela de estimação Ela vem de outro estado pra dar pros vilãs Para na minha frente de quatro, vai ganhar tapão As favelado domina a cena em qualquer situação Eu vou, chavão de Juliette Elas posam mesmo na picada dos pivete Eu vou, chavão de Nike, bolha Whisky, Red Bull, água que atista as caixão Cargurando a vela, sem tirar o balão, balão Hoje é a meca, mas já foi gol pro sapão Bolo de camurça, letreiro, fiquei chavão Bolo de alcovique, outlet plano, eu fecho a coleção Cargurando a vela, sem tirar o balão, balão Hoje é a meca, mas já foi gol pro sapão Bolo de camurça, letreiro, fiquei chavão Bolo de alcovique, outlet plano, eu fecho a coleção DJ WN É, DJ WN, sofá por divisão Segura a pancada, mais uma levada Pra quem vem do GTA sabe que nós não admite falha Pra conivente com a mancada, muito menos digno de dó Eu aprendi que se não vim com a verdade é pior Eu vim da onde o bagulho é louco Mas não foi motivo, vai pra vida louca Porque eu prometi não dar esse desgosto E sim uma casa pra minha coroa Olha aí Na caminhada é o caminho só Mal acompanhado é pior E quem age na falsidade vai virar pó Nova comba, voltando a peça de jogo de dominó Hoje nas quebradas é marcha no foguete Taguei novecentas, foi pra acelerar E nas favelas, na roleta, só que consciente O nosso ambiente tem que respeitar Hoje nas quebradas é marcha no foguete Taguei novecentas, foi pra acelerar E nas favelas, na roleta, só que consciente O nosso ambiente tem que respeitar Então para aí, pinta na lisa, o torpedo rochete Passando na sua rua Um trago no back, não pode cigarro Sou mais pro mal, uma bucha Busca aquele verde da quebrada Que cê vai pra lua Com um bom dia pra pueto Nem vem quase ideia Curva, camisinha no bolso Porque eu só jogo de chuteira Desde menor, enjoado, só com as gata Nunca as feias Sabe que nós é bigode W na batida, o grave bate as putas Sentar, sentar e comer alento Se despir, não representa Sabe que se engravidar, aposenta Mas mesmo que falha a renda Vente de rico, entenda Não aguenta já puxar de lá da calcinha De renda Camisinha no bolso Porque eu só jogo de chuteira Desde menor, enjoado, só com as gata Nunca as feias Sabe que nós é bigode W na batida, o grave bate as putas Sentar, sentar Acelera e não para E estica a mente marcha GPS atualiza, bolado na pista Coiote não para Fazem que eu tomei um bote Pra cadê que eles pegam? Na beira da duta Vindo viatura, entrei na favela E é assim que nós vivem Do jeito maluco Pra não ser mais o menor Jogado no mundo O nosso requite é um absurdo O que a mídia vai mostrar Mais um louco sem futuro Mostra o que nós tá fazendo Mas não vai mostrar doação pra favela Claro que meu desempenho fez eu ser melhor Do que aqueles da tela Pois de cantando pro mundo fez eu dar uma condição pra minha véia Juga vadiva, cabunda agora Juga na vizera Porque hoje os malaca vai curtir a vida E o destino vai ser o balão Com os vilão, com os irmão As minas do bundão Que vai jogar na bunda Ao som do paredão Saudade eu tenho Lembro das antigas Meus irmão no coração Por dinheiro, status E por tentação Não estou mais aqui Saudade tá milhão A vida é um sopro Valoriza cada momento Alô e vi Nossa saudade moleque Ora por mim aí de cima Tá ligado? Então segue o plano Que esse ano Palhaço tenebroso Voltou gargalhando E do alto do morro Mó bagulho doido As bala atrasante O céu tá iluminando Tic-tac Olha dois mano Na nave descendo a viela Subindo escadão Tá de canhão Sem placa E o ponteiro do relógio Não para Foguete da NASA Clique-cleque Olha dois mano No jet no meio da favela Mó breque Jabão de juju e de prata Vivendo vida avançada Poder paralelo Tocando as quebradas Sem papo de carro Prus falado a dedo do mês Já era Na brasa do as Mas queima a inveja Calem do retorno Não falha não é É papo de nocaute Pra quebrar as pernas Sem papo de carro Prus falado a dedo do mês Já era Na brasa do as Mas queima a inveja Calem do retorno Não falha não é É papo de nocaute Pra quebrar as pernas Maloqueiro tá de F8 De giro na norte É que pela leste Tá moiado Que eu já dei pinote Notificação no miriri Fiel já deu um toque Que se me ver Contra a mulher Vai dar um sacode Mas ela já sabe Do respeito Que eu tenho por ela Igual respeito Que eu recebo Dentro da favela Sua inspiração Pro território Pros menor da quebra Se hoje tem baile O protocolo É cabelinho na régua Então derrama Da salute branca Que hoje nós Que tá na liderança Sabe como é Já pisei na lama Hoje é Sorayama É o codinome Do missono Que tá no meu pé Eu já fui tirado Fui discriminado Por vários otários Que eu vim da periferia Mas Deus é comigo Os menor ficou rico CLEC BUM Quem diria E na quebrada É importante ter conduta Um dos requisitos Entre fitas dessa vida O caráter limpo Que o dinheiro não suja Faz a minha gente Caminha de mente erguida Aê boys Não fica ciente Desse lado é diferente Não vai ficar em choque Pra quebrar É chapa quente Vai trovar Umas peças Umas moto impotente Vai não pegar Até meu dia Na cidade Tiradentes Pra quem tá vindo De fora É só curtir Na disciplina Respeito Que a população Cabinha sabe Com asina É assim que funciona Tamo junto É nós que soma Na linhagem de maluco Os problemas Nós solucionamos Camiseta do timão Prata no pescoço Vai vai nos trajes De vilão E um qualquer no gozo Deus ilumina A caminhada Hoje nós tá patrão Mas não esquece que nós veio do fundo do poço Do fundo do poço Hoje na quebrada é marcha no foguete Tague 900 põe pra acelerar E na favela na roleta só que consciente O nosso ambiente tem que respeitar Hoje nas quebrada é marcha no foguete Tague 900 põe pra acelerar E nas favela na roleta só que consciente O nosso ambiente tem que respeitar Hoje nas quebrada é marcha no foguete Tague 900 põe pra acelerar E nas favela na roleta só que consciente O nosso ambiente tem que respeitar DJ WN É 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 DJ WN Diretamente, Restante Love Fuck Tô feliz, vou seguir, vou por aí E nóis tá cheio de dólar pronto pra gastar E tu tá tipo a Tris, aquelas de Paris Se manda dois multipiques, quero ver não dá E nóis de cavalo de Troia, trezentos mil só de joia Baixar na nova Toyota, põe pra fumaçar Aquele cocheiro de rosas, nós de bomba, cheio de nota Bota macha nas grandona, põe pra elas gozar E nóis de cavalo de Troia, trezentos mil só de joia Baixar na nova Toyota, põe pra fumaçar Aquele cocheiro de rosas, nós de bomba, cheio de nota Bota macha nas grandona, põe pra elas gozar Jovem natural, siliconada As que tão pra mãe, outras que meu pique espaga Real bololo, vem sentando e balança a raba Se tu contrata, você sabe que é casa lotada Tem umas bebê do Privacy, que gosta de MC Quase se diverte, é evoada do gordinho Cadê eu não sou Ronaldinho, mas no amor nem chapeuzinho Enche a mente dela, ela não quer meu coração Furando pra no bolso A maioria que eu mastigo é profissional Tira as pinaia do asfalto, o tubarão tá solto Se a escadela for meu bolso, o tratamento é pau E tá usando bem a chota para ir Dubai E vai te chamando de vida, mas só não explana De semana tá na facu, faz vídeo pro kawaii Mas é de sábado e domingo com o véio da lancha Balança na caixa, sou caçalotada Todas as esquinas escutam meu som Só pedi bussa e goleira na praça Como essa gata do salvo bombom O beat que é hit ou de lamassa Ainda foi juta com o tubarão Foca e macha, a grana do esporte faz bem ganhar Dispara o patek, a chave da nave já brilha Pistola, click, clack Tô de luneta com a mira Se outro não corre, eu faço grana E elas multiplicam Dinheiro sujo, grana limpo, mas colho amaldito Quero construir meu império, quero viver igual rei Se foda, quero até um castelo maior do que em Paris tem Mas o que eu mesmo prezo é deixar o pessoal bem Então bora, mais uma bomba que vale por mais de cem A horneteira grita, o robôzão estica Naquela tal vinita que eu andei a pé E quem desmerecia hoje é fã do de lá Senti de perto a vitória dos menor que não perdeu a minha A meia parte azul tem a cor do céu Mandei trazer mais um fardo de Jack de Mel Eu não mudo meus hábitos, desde menor sou isso Somente pessoa te cria da favela Os pano é de boy, é o cara de bandida Elas gostam de quedas, meu leva o ouvido Que trafica a droga, que tira do cico Quer ir lá pro meu refúgio, conhecer até meu sítio E nós de cavalo de troia Trezentos mil só de joia Baixar na nova Toyota, põe pra fumaçar Aquele cheiro de rosas Nós de bomba, cheia de nota Bota macha nas grandonas, põe pra elas gozar E nós de cavalo de troia Trezentos mil só de joia Baixar na nova Toyota, põe pra fumaçar Aquele cheiro de rosas Nós de bomba, cheia de nota Bota macha nas grandonas, põe pra elas gozar Diretamente Restante Lovefuck Restante Lovefuck Mais de cem milhões de reais em ouro, joias e pedras preciosas As publicações, eles ostentam joias Que podem custar até 500 mil Agora usam a internet para expor a coleção Como uma joalheria Nada do que é exibido está à venda Ostentar essas peças valiosas É sinônimo de poder O que sabemos É que nossos ancestrais distantes e pré-alfabetizados Foram atraídos por ele E de alguma forma Isso passou pra mim Caralho É o potim Então pega a visão Eu já mandei separar os ouro Que as prata está limpando Quando eu estava apresentável Hoje o baile está focando Minha noite já vamos em busca Três horas finalizamos No palco joga calcinha Por revelação do ano E o after que o menor curte tem vara siliconada Atrás das gata que eu tô rook Taca nelas pau e água Ela é rei do futebol Igual eu sou rei da balada Calma amor Espera instante A ligação é da cunhada Não banho Tá favorável Vinte leleco no bolso Eu sei bem como que gasto E olha quem chegou É o cotim De importar Do trouxa sexo As ladies de bubu E salto alto Acordo com várias delas Odeado na cama Não sei o nome delas Mas eu sei que é tudo da Mas de luxo Quem sabe, sabe Liga a hidromassagem Mete, mete, sacanagem Ela senta de mar Mas pique se cantando Fica pampa e flete Bandei toda sua esperança Ele ficou que me trouxe Lembrança de um passado antigo E seu jeovar com força Bião de garoto Elas fica mais lucana E tá tipo o Silvio Santo Jogando dinheiro ao vivo Basta do jeito do mal Que comigo foi inesquecível Tira uma brisa, uma prosa Conta na sua mente Método infalível Gosto do jeito do mal Que comigo foi inesquecível Tira uma brisa, uma prosa Conta na sua mente Método infalível Eu já mandei separar o soro Que as prata tá limpando Conjuntado é apresentável Hoje o baile tá focando Meia noite já vamo em busca Três horas finalizamos No palco jogar calcinha Por revelação do ano Eu já mandei separar o soro Que as prata tá limpando Conjuntado é apresentável Hoje o baile tá focando Meia noite já vamo em busca, 3 horas finalizamo no palco Joga calcinha pro revelação do ano E a picadilha é maloqueiro, conquistócio perversa Destilando uísque no gelo, é o esquenta na festa E quem não souber pra que veio, já marcha na seta Faz o retorno e sai do meio e depois nós conversa Que o de verdade está cheio de ódio no peito, na mente do verdadeiro E na ponta do lápis, toda maldade passa assim na periqueira Que desmerecer o neguinho só por não ter dinheiro Maloqueiro que age assim, pra mim não é maloqueiro Pois é, acompanha aí que é mais um feed pra assustar Do que ficou mais assustado quando trocou os maloqueiros e voltaram de ré E o nego favelado veio pra mostrar qual é Pois é, acompanha aí que é mais um feed pra assustado Do que ficou mais assustado quando trocou os maloqueiros e voltaram de ré E o nego favelado veio pra mostrar qual é É fácil falar que o jeito tá mudado Me rotula de mal, invejoso tirado Colei na quebrada só pra dar uns tragos Hoje nós deu diferente do ano retrasado Pra frente, trajado, de frente, tô chato Meu regente, show rotado, intensamente embaçado Sou mais um consagrado que vivia jogado Longe do coroa que tava privado Mas agora nós saca na caranga da moda Não gosto mais da sola, lacradão no coroa As bebê passa e se empolga As bebê passa e se empolga Pois é, acompanha aí que é mais um feed pra assustar Do que ficou mais assustado quando trocou os maloqueiros e voltaram de ré E o nego favelado veio pra mostrar qual é Pois é, acompanha aí que é mais um feed pra assustar Do que ficou mais assustado quando trocou os maloqueiros e voltaram de ré E o nego favelado veio pra mostrar qual é Avisa, nós tá forte, tá nas pistas Pesadelo das bandida emocionada Bista e grita é o terror dos comédia Aquele que fez sua subida buscou a melhora de vida E onde não tinha saído, zoa forte e reza Hoje é mais comentado, pilotando o importador Degustando um destilado na certa favela Afirmou que tô mudado, elegante e enjoado Mais pra frente mais ousado na chave de quebra Hoje é mais comentado, pilotando o importador Degustando um destilado na certa favela Afirmou que tô mudado, elegante e enjoado Mais pra frente mais ousado na chave de quebra Vi vários desandar no pó e perdeu a esperança Vi menorzinho trocar caldo de cana por lança Mas tá firma, usei a mente, não quis expar na vida Rouei minha colôa e fechei com a minha família Oi tubarão não é sardinha, gavião não é pardão Nós é rei igual leão e eu sou demais pro seu quintal Nós que derrotou gigante, Davi é sensacional Dessa vez não foi com pedra, foi louco caparapário Toma lá da cá, não gosto da minha vitória Cês não vai tirar o preço do amanhã Ninguém sabe explicar, na garrafa da abelha Hoje o mel vou degustar, maquinado, maquinata Pus a chave pra virar Pois é, acompanha aí que é mais um feed pra assustar Do que ficou mais assustado Quando trombou os maloqueiros e voltaram de ré E o nego favelado veio pra mostrar qual é Pois é, acompanha aí que é mais um feed pra assustado Do que ficou mais assustado Quando trombou os maloqueiros e voltaram de ré E o nego favelado veio pra mostrar qual é No sapatinho que Deus abençoa Mantendo meu pé no chão independente das folha É que o tempo mostrou que nós é forte e capaz E pra todos que for descrente hoje assisti a vitória 212 na Melacoste chique Toque da mitiço bicho, modelo de zelibit Hoje quer sentar pros drake, mó chave Referência da comunidade Mó cheirão de ice e sair do teto da nave Digite na roda sorte, capate da norte Bico sujo já se morte, GP no toque da pote Tá rocando de verdade, porque antes passamos vontade Agora não tem prestação, só pagamos a vista As mina que não me queria quer cair na pica O mundo girou de verdade e as favelas tá chutando o balde Pois é, acompanha aí que é mais um feed pra assustado Do que ficou mais assustado Quando trombou os maloqueiros e voltaram de ré E o nego favelado veio pra mostrar qual é É, pois é, acompanha aí que é mais um feed pra assustado Do que ficou mais assustado Quando trombou os maloqueiros e voltaram de ré E o nego favelado veio pra mostrar qual é Só vê, ó, tudo anda pré na visão, ó Vem nós mandar de coração, tá ligado né, migode? Vai passar o ano novo de Porsche Combinando com a Lacoste A bag recheada de malote O fim do só sequência de role Agora nós tá no luxo, não tamo de bode Recalcado, fica puto, caralho, não fode Com o dinheiro do meu show que eu comprei a minha Glock Que as milhão do Spotify e a minha Robocop Pra roletar o ano novo na beira da praia Com os locons, troqueiro na vandaia Caindo pro mundo, ela diminui, saia E agora é só pipoca o que rola na baia Tá diferente, ela entrou no clima Desconheceu o carro chefe da firma Falei bebê, cola com nóis e anima E vem aprender que hoje o boy te ensina Gelo no copo, beck na seda O ice no barco misturado com aquele roxixe Champagne francesa é a lota da burguesa Vem toda cheirosa de vitória Seu com jeito de malaco, hoje é fogo em duas horas Dá pro teto da nave, hoje é sem limite Final de ano com chave de ouro O melhor dia que esse, eu não sei se existe Gelo no copo, beck na seda O ice no barco misturado com aquele roxixe Champagne francesa é a lota da burguesa Vem toda cheirosa de vitória É que eu vou correr atrás das minhas metas Eu lembro do tempo que eu colava de magrela E quem fortalecia era sebo nas canelas Fuga dos coxinha incendido a favela Finalzão do ano, natalzão Corto de robozão, recalcado num regresso No contrário do progresso Só quer ter o que é nosso em cima de amigos Nós vai passar o ano novo de Porsche Combinando calacoste A bag tá cheia de malote Ouvindo só sequência de rolly Nós vai passar o ano novo de Porsche Combinando calacoste A bag recheada de malote Ouvindo só sequência de rolly Gelo no copo, beck na seda O ice no baco misturado com aquele roxixe Champagne francesa é a lota da burguesa Vem toda cheirosa de vitória Six Gelo no copo, beck na seda O ice no baco misturado com aquele roxixe Champagne francesa é a lota da burguesa Vem toda cheirosa de vitória Six Tomando uma calana pra atacar os pin Nós aprendemos Mudar foi da água pro vinho Da hora é ver os quebrados Sonho construindo Da hora é ver os quebrados Aprendendo e evoluindo Lembra Que nós já dividimos pão e água Com bolacha que salvava Pra poder matar a minha foto Que eu via minha casa Alagada quando a chuva veio do nada Pra levar alegria E meus motos Mas não levou Minha força pra ser o campeão Nós molhou Mas soube se secar meu bom No criador Eu via fé motivação Que eu precisava Que eu buscava pra situação Menor vai na fé Que gira mudão Cê faz estilo long E lança pé mostrando táto a pé Lembra das antiga cavalé Menor vai na fé Que gira mudão Cê faz estilo long E lança pé mostrando táto a pé Lembra das antiga cavalé Nós vai passar O ano novo de Porsche Combinando cala-coste A bag tá cheia de malote Ouvindo só sequência de role Nós vai passar O ano novo de Porsche Combinando cala-coste A bag recheada de malote Ouvindo só sequência de role Gelo no copo, veck na seda O ice no banco misturado Com aquele ashish Champagne francesa É a lota da burguesa Vem toda cheirosa De Vitória Six Chegou no copo, veck na seda O ice no banco misturado Com aquele ashish Champagne francesa É a lota da burguesa Vem toda cheirosa De Vitória Six Cheguei duro Na melade Abri o sorriso Paradão Alavantei nem ligando pros bico Que não traz dinheiro no bolso Melhor ir a pano novo A bandida trago vivos Pro bom de malote ouro Matando de verdade Tem muita fé em Jesus Meu vulgo é magnata E por ele eu faço justo Antes de sair de casa Faço o sinal da cruz Ele que vai me guiando E sempre que me conduz Mas não sabe que elas gostam De dinheiro E sempre pagam pau Iphone 14 Estrava na facial Hoje tá bonito Um solzão 40 graus Desce o liturão Olha tua mãe Andando a bunda dessa morena Cê é pinotista O estalo de dedo Ela senta e vem por cima Encostar bandinho Vai não ser moçando De praxe chama amigo De cavalando Cabelo cortado Menino enjoado Cês falam que eu tô bondado Mas não tava lá Por isso agora eu vou ancar Vou purgar Tenho condição E hoje tenho palestão Como se sente Quando me vê passando Como se sente Alguém o melhor do ano Como se sente Quando cê vê que os menor Que não tinham real No posta De um outro potente Dinheiro é bom Mas incomoda Não sigo regras Dito moda Por onde eu posso Atrás é gostosa Do que eu me tornei Dinheiro é bom Mas incomoda Não sigo regras Dito moda Por onde eu posso Atrás é gostosa E elas gostam Do que eu me tornei Nós vai passar O ano novo de Porsche Combinando cala-coste A bag tá cheia de malote Ouvindo só sequência de role Nós vai passar O ano novo de Porsche Combinando cala-coste A bag recheada de malote Ouvindo só sequência de role Gelo no copo A bag recheada de malote O ano novo de Porsche Combinando cala-coste 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 Eu vim da quebrada aonde o chicote estrala E de pé na quebrada a comédia vira exemplo Aí é só lamento chorar não vale de nada O vento e brindada da quebrada que não age com emoção Não age com emoção Age com coração Hoje meu show tá lotado e vale usando a multidão 24k Lacote na peito No pé ou na quia que mistura perfeita Giro de jaguar Ela pensa besteira Tá doida pra ganhar uma noite de princesa 24k Lacote na peito No pé ou na quia que mistura perfeita Giro de jaguar Ela pensa besteira Tá doida pra ganhar uma noite de princesa Vou te mostrar o que é superação Já mete o miso não em marcha No foguete no mundão De referência ponho a do chorão Pra confirmar que os mano é traque Que os bigode é bom E vê se lembra Daquela época da antiga De ver mudar as gatos de negro que prego tinha Depois vai vendo como tá mudando a vida Questão mesmo não é tema Vale ser truta acredita Que agora Tá prendendo a dar a volta por cima Te giro na quebrada sem pé aqui ladainha E agora tá prendendo a dar a volta por cima Te giro na quebrada sem pé aqui ladainha Que mesmo colava sem nada Só tinha as palavras e nem me escutava E agora que não está na bala Tem vários que falava que acreditava Mas o tempo que eu falava Quero vencer quebra a cara Quando eu voltar pra quebrada De na visada sem placa sem querer saber de nada Se for, de quem já for, já for Pra mim, interessante é quem tá Se é por viva, se fudendo, não vai pra desmerecer Não vai botar pra deter, vou pra arregaçar Se for, de quem já for, já for Pra mim, interessante é quem tá Se é por viva, se fudendo, não vai pra desmerecer Não vai botar pra deter, vou pra arregaçar 24K, Lacoste na peita No pé ou Nike é que mistura perfeita Girou de Jaguar, ela pensa besteira Tá doida pra ganhar uma noite de princesa 24K, Lacoste na peita No pé ou Nike é que mistura perfeita Girou de Jaguar, ela pensa besteira Tá doida pra ganhar uma noite de princesa 24K, corda de ouro ou maciço Zombi da cara dela é como um lenço ou riso Só não vale se apegar e falar em compromisso Ela se solta com o GM e faz o tal do albigo Já fui cobiçado, já fui escolhido Também já fui plechado pela seta do cupido Hoje eu tô direcionado e muito resolvido Metendo muita marcha, o coração ficou bandido Coração bandido E as cachorras latem Ela grita com perfume 18 quilates Coração bandido E ela faz milagre Tá pousada na minha vida de celebridade Quem tá passando é a cavalo ignorante Livre, leve e solto, muito ouro no babante Atropelando, tô de nave no rasante 24K e o docinho alucinante E o de Saint Laurent, 14 da maçã Tinha mais siliconada pra mexa com nosso pan Posicionado, sou predestinado Desbaratinado, lotador de estádio, sigo meu divã Eu sigo meu legado, cachê redobrado Jovem milionário GM Apertou o dia, Mr. Dunn Cartel tá formado, fortemente amado Tô louco, chapado, eu e quatro louca dentro da minha van Eu sigo meu legado, cachê redobrado Jovem milionário GM Apertou o dia, Mr. Dunn Cartel tá formado, fortemente amado Tô louco, chapado, eu e quatro louca dentro da minha van E o 24K, lá com a China feita No pé ou Nike é que mistura perfeita Girou de Jaguar, ela pensa besteira Tá doida pra ganhar uma noite de princesa 24K, lá com a China feita No pé ou Nike é que mistura perfeita Girou de Jaguar, ela pensa besteira Tá doida pra ganhar uma noite de princesa Diretamente é Restante Love Fuck Eita, lá com a China feita No pé ou Nike é que mistura perfeita Girou de Jaguar, ela pensa besteira Tá doida pra ganhar uma noite de princesa DJ Kleiner Diretamente é Rex DJ Kleiner Peçote Love Fuck Okaxhavam, verdadeiro Padrão que par fez Que parou que tudo é da praia da visão Okaxhavam, que parou que todo é da visão E nós mandamos com coração, tá ligado no bigode Okaxhavam, que parou que todo é o beatinho do DJ Feijão Não tive medo, eu fui pra luta eu mudei Batalhou, conquistei, organizei o meu o espaço, pode ser difícil mas sempre tentei, eu nunca desanimei, só que não foi fracasso sempre atento com o falso amigo e agora os inimigos sempre tão me aplaudindo virão que o tempo voou e que a mente tá mudada e que foi versificando e o moleque evoluindo glória pra todos que seguem o bem, a maldade odiando e o meu corpo tá blindado protegido eu tô tatuado, meu corpo e as passagens dessa vida hoje eu vou deixar o legado ficou de espelho, as críticas e conselhos, sentimento de vitória por apenas ter tentado e desse jeito obtive respeito, aumentando meu conceito, sempre fui abençoado vai moleque, corre, não desiste, tá chegando a hora de tu esquecer da tristeza corre moleque, vai então persiste, sei que a mente é fértil pra quem age na pureza foco no vento e o torpedo tá toxando bravo, zoológico no meu bolso e o cartão habilitado tô pronto por suco e os pipoco já foi dado, nível high de pesadão, fala to meu aliado foco no vento e o torpedo tá toxando bravo, zoológico no meu bolso e o cartão habilitado tô pronto por suco e os pipoco já foi dado, nível high de pesadão, fala to meu aliado vários vai querer te julgar, te apontar, cobiçar, falar mal do que você tem aí poucos vai querer te ajudar, se parar pra contar, analisar não vai ter ninguém mas na hora do sangue pinga e a água seca, cê vai distinguir os que é homem dos que é menino na hora de botar a cara o chama na canela, cê vê quem tá por emoção e quem é mesmo isso e eu mesmo, sou psico louco, maquinado lá do morro cheio de disposição e eu ver, uns cumpaga de louco, se eu tromlar no papel sou poucas daquele jeitão pisando alta cilindrada, saída quebrada, prometo só botar com o cifrão peguei as manhã na parada, conter minha bagaça, botei quase danada e com os milhão bate ponto simples e objetivo, paz é poupinha super bonde, taca de batom foca no neguinho cheio de ouro maciço, vê se acompanha o ritmo e pega a visão que nós é maloqueiro, traque chavão verdadeiro, padrão fifa brasileiro terror do zé perequeiro, terror do zé perequeiro que nós é maloqueiro, traque chavão verdadeiro, padrão fifa brasileiro terror do zé perequeiro, terror do zé perequeiro sei que minhas palavras eu tiro na mente dos fraudes e a melhoria é Deus sempre que me inspira sei que a maldade é com o tempo que se ganha e o diabo quer trazer pra acabar com a minha vida mil motivos pra comemorar nada nenhum de água cristalina depois do choro cair sei que é difícil de evitar meu brilho e minha prosperidade com os drag por aí falar de recalque na tingi que eu tô blindado sempre municiado e focado no progresso pela contramão vejo vários bicos pousados querendo gorar e fraquejar o meu sucesso tomo de tudo o que tem por oferecer e quem me tirou Deus me mostrou que não se paga na mesma moeda meu foco é o progresso e a casa pra velha viver do que sonhou me lutou na caldela tomo de tudo o que tem por oferecer e quem me tirou Deus me mostrou que não se paga na mesma moeda meu foco é o progresso e a casa pra velha viver do que sonhou me lutou na caldela que nós é abençoado e aqui é Jesus que guia me dá direção pra obter minhas conquistas livrar da maldição e me dá mudança de vida fui na contramão pensando só na melhoria muitos morreram em pau e essa vida tira vida tu entrega sua alma pro diabo ele te dá uma fase passageira onde você tem tudo e no final fica sem nada sou a sua mãe na fila da primita com a sacola pesada cadê aquela mina que dizia que te amava mandou no outro e tava em ver na revoada virei MC, muitos no começo achavam engraçado motivo as vezes de piada na boca dos recalcado agora segura que nós é os mais ambicionado que rouba coração dentro do rover lacrado ouvindo o Eico com a minha gata vim vinte e sete, um Snoop Dogg eu passei chutado ontem na quebrada diazinha que gorava não entende que eu tô forte ah, 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 ah quer me protege não dorme ah, 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 ah que nós é maloqueiro traque chavão verdadeiro padrão FIFA brasileiro terror do Zé Pequeiro 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 Restorado, love, fuck, DJ, DJ, DJ Black, tudo é o beat do DJ Feijão